Olha ali, encontramos um cara, encontramos um cara, vamos lá, vamos lá, vamos buscar esse gramado Acho que ele não ouviu a gente ainda, vamos lá Corre não, cara, somos amigos Vem Vem cá, vem seu filho da puta Era tu que tava atrás de mim aquela hora, né? Vem Toma, praga Atire-me de novo, vai Atira E aí, galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem-vindos A mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui, pessoal Novamente no Top GTA Como vocês puderam ver, eu já matei Um cara que tava atirando em mim Antes de eu começar a gravar o vídeo Então eu me vinguei e matei o desgraçado, né? Ele me deu um pouco mais de munição De De Winchester Então agora eu tô com 50 e poucas munições Eu espero que eu consiga matar bastante gente com essas munições E eu tenho aqui no hospital, pessoal Porque eu tô sem nenhum Magic Kit Ele me deu um tiro de rifle antes De começar a gravar Aí eu acabei gastando meus Magic Kit Mas sem problema Vamos vir aqui Nesse hospital aqui E torcer pra que tenha Magic Kit Porque O servidor tá quase que full, né? Então talvez seja um pouco mais difícil A gente encontrar Itens médicos No hospital Mas vamos lá Não custa tentar Vamos baixar aqui Opa Dois Magic Kit Bem que eu queria, ó Agora tem que derrubar no chão Pra poder pegar Derrubar Morfina É, morfina O que é aquilo dali, ó? Cargo Droper Mais uma coisa De derrubar Ah, vamos derrubar um pouco de munição, então Não, não dá pra derrubar munição Putz Ai, véi Se fodeu Vamos ficar só com o Magic Kit, então, pessoal Acho que alguma coisa foi dropada, ó No setor 1, 15 Que foi marcado no mapa Vamos ver se aparece aqui no F11 Quando a gente clica Ah, aqui em cima, ó Que foda, véi Alguma coisa foi dropada lá em cima Pena que eu tô muito longe Se não ia pra lá Então, pessoal Com isso, porém, tá vendo, né? Eu tô com algumas coisas a mais Mas tô com os mesmos itens que eu Itens, entre aspas, né? Eu queria dizer roupas Do último vídeo que eu gravei aqui Mostrando o sistema de customização de personagens Ali é um player Ah, não Um zumbi Meu Deus, cara Esses zumbis aí Correndo desse jeito Até deixa a gente um pouco meio que confuso, né? A gente pensa que é player Uma hora a gente pensa que é zumbi Fica tenso Então, eu tô com umas coisinhas a mais aqui Eu tô com esse colete que eu encontrei O nome dele é Bulletproof Não, é Bulletproof Vest Né? Em inglês Que em português significa Colete à prova de balas Então, o que ele faz? Ele absorve um pouco do dano Quando alguém atira em ti Fazendo com que tu perca menos vida, né? Ao receber tiro na parte do peito, eu acho Não sei se protege a região da cabeça também Mas deve proteger mais o peito mesmo E eu também tô com um item aqui chamado Camouflage Kit Logo, logo eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona, tá? Só quero ir pra um lugar que eu acho meio que seguro Pra eu poder mostrar ele Porque ele é bem legal E eu penso que Essas novidades aí, né? Essas novidades que eu tô mostrando pra vocês O colete E esse Camouflage Kit aí Vieram junto com o update De personalização dos personagens Porque Tipo Foi 180 MB de coisa nova, tá ligado? Então Deve ter vindo junto Acho que mais coisas vieram ainda Só que eu não sei, tá? Porque eu não acompanho o site do Top GTA Então acho que aqui tá bom Vamos mostrar aqui, ó O que que é esse Camouflage Kit Com esse 40V eu tô com um chapéuzinho Com óculos loucão, né? Isso vem junto no Camouflage Kit A gente pode meio que escolher Que item usar, né? Então vamos abrir aqui, ó Aparece diversas coisas, ó Máscara Eu só não tô usando máscara Porque eu tô com uma bandana na boca, né? Senão vai bugar New Vegas, sei lá o que Russian Winter Hat Chapéu de Russo Do Inverno Olha só que legal Muito foda Tem várias opções aqui de itens, ó Esse negócio de ferreiro aqui Nossa, é uma loucura Deixa eu mostrar aqui Esse daqui, ó Tem até do Iron Man Esses Russos aí São muito ruim, véi Vamos ver Leatherface Que é daquele cara da motosserra Pena que eu tô com coisa na cabeça Senão daí ia ficar bem bonitinho o objeto Skull Mask Tá ficando ridículo aí porque Tô usando boné já E máscara, né? Padrão lá Que eu escolhi Antes de começar o jogo O que que é isso daqui? É um chapéuzinho É um deserto Se bem que não ficou muito a ver, né? Com a roupa que eu tô usando Então vamos pegar E vamos botar o negócio Que eu tava usando antes Que eu acho que era Tá, vamos botar esse daqui, ó Military Headset Que é esse headsetzinho aqui Bem foda Militar E vamos ver se a gente acha Alguma treta por aqui Tá meio chato De encontrar Itens consumíveis, né? Bebida Comida Tá tudo bem Meio que complicadinho Agora de achar Então sempre que a gente mata Alguém aí Eu acabo procurando Ver se a pessoa tem, né? Pra ele poder me alimentar Mas Bah, tá foda, véi Achei um negocinho Pra comer ali junto com vocês Ainda há pouco Mas o mais tenso Pra beber mesmo Vamos ver se tem alguma coisa Aqui na PD Eu chamo de PD, né? Porque é Police Department Muitos chamam de DP Departamento de Polícia Um zumbizão Atrás de mim aqui, ó Tá indignado Comigo Pera aí Dá a volta aqui E vamos ficar esperto, né? Não vamos morrer Toma de colete Que protege ainda mais A pessoa dos danos E cheio dos itenzinhos Bonitos aqui Então a gente não pode Fazer feio O que que isso daqui? É uma granada de gás, ó Eu queria uma mochila Maior, pessoal Tá muito foda Acha mochila também Aquele cara que eu tinha encontrado Tava com uma mochila Igual a minha Eu não peguei a mochila dele Ó, mais munição de 12 Eu não posso pegar, velho Poder até eu posso, ó Mas eu vou ficar sem espaço agora Que merda, velho Eu poderia largar Esse camuflade kit Mas eu achei muito foda, cara Não vou largar Foda-se Tô com bastante munição de 12 já Não importa Pra onde que a gente pode ir agora? Fiquei sabendo que tem áreas Militares novas também, né? Mapas novos Então vamos vir mais pra cá Que foi onde eu vi aquele cara Antes de eu gravar o vídeo Ali na estação De trem, velho Vamos ver se a gente não encontra mais alguém ali Porque eu quero treta, cara Eu gosto de jogar servidor russo aí Por causa disso Porque não é só Na área 51 Não é só na base naval Que tem treta É pelo mapa inteiro, tá ligado? Depois vamos entrar ali dentro Não sei o que tem ali dentro Vamos ver se a gente vê alguém daqui de cima Mas muitas vezes não colocam spawns de itens De itens nesses locais, né? Modificados Lembra que eu falei a última vez Mal do Top GTA Porque eles não colocavam, né? Eita Zumbi Freira ali Não colocavam spawns de itens nesses mapas novos Mas Ó Aqui tem, ó É um aqui outro perdido que eles colocam, tá ligado? Não é muito Muito spawn Eles poderiam aproveitar e pôr mais Os caras são São muito Desaproveitadores de coisas, né? Ao invés de aproveitar que fizeram um mapa novo ali Um botificadinho No mapa original O que seja Colocar umas 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 coisas a mais Vamos ver se tem alguma coisa aqui por cima Que eu tô vendo que tem muito mais mato aqui Vamos ver se a gente encontra algo lá em cima E vamos ficar atento Agora o server tá full É só 40 players, mas Bah A gente pode encontrar em qualquer lugar, véi Vamos ver É, tem bastante árvore a mais aqui Do que era pra ter Eu espero que alguém de De rifle, né? De sniper Ou de rifle Não me encontre, cara Porque se eu tô com uma boa pra usar perto Pra longe eu tô em desvantagem Se tem alguma coisa aqui em cima O que que me adianta, né? Encher de árvore Num lugar Isso não tem nada modificado Olha um zumbi mogolão lá Tô te falando que esses zumbis agora tão diferentes Tão tão retardado, olha lá Cause I'm a happy clapper Lonely fulfilled Zumbi dançarino, cara Tá louco Ó Aqui tem gear Não é só bostinha, é É eu ver um monte de coisa junta Que eu já fico impressionado, tá ligado? Aí quando eu vou em cima do negócio É só porcaria Nada de bom Vocês podem dizer que eu não tô ligado Se tinha já Acho que não tinha Que que esses putos Decoram a porra do lugar Se não colocam o loot no lugar Ah, toma no cu Dá raiva isso até Vamos descer aqui pelo canto Senão a gente vai se ferrar no chão Acabei pegando só Um magic kit Aquela hora aí Que merda, cara Acende o algarinho aqui Com todo o cuidado Pra não perder Vida Vamos ver se a gente não encontra Alguma ilha ali Naquela praia Será que a gente encontra Alguma coisa Ou até mesmo Player, né Ah, pessoal Já vou dar um spoiler aí Acabei perdendo Aquele bobcat Que eu tinha conseguido No ultimate da izi Eu coloquei ele Num Esconderijo lá Esconderijo, né Entre aspas Porque me roubaram Aquela bosta Encontraram O meu esconderijo Olá Desce aí, meu Vamos brincar Cadê esse filho da puta Eita, carai Vamos seguir esse helicóptero, cara Vamos ter que descer em algum lugar Desce, vai Isso, desce aí Será que eles vão pro aeroporto? Ai, meu Deus do céu Não Não, eu perdi eles de vista, cara Mano, eu não quero nem saber Eu vou seguir esses puto aí Uma chance de eu conseguir um helicóptero Eu não vou deixar Escapar assim Vocês viram aquele helicóptero bugadão, velho? As velhas estavam tudo paradas E ele tava voando Ei, top GTA Onde é que esses caras tão indo, cara? Mandei o barulho do helicóptero Você vê aquela coisa voando lá Será que tem alguma coisa nova aqui? Por perto? Vamos parar ali em cima Tô falando em coisa nova Tem uns negócios ali, ó Parece que a ponte tá Tá caída? Cadê esse helicóptero, cara? Ou se for no postinho Que tem ali Abastecer, será? Ah, cara Por que que eu perdi ele de vista? Ó Tava tão animado Pensei que os caras iam pousar Pra querer tentar me matar Tem só um Um prédio todo fodido ali dentro Do aeroporto Ah Quer saber? Eu vou é É ir pelas bandas de SF lá Que eu tô ligado que tem treta Pessoal Passei aqui por cima Pra garantir Estava aqui o helicóptero E olha só Ele tá aqui, velho Agora cadê os caras? Ele tá vazio, pelo visto Tá voando, tá voando O cara desceu, ó O cara desceu Ai, desmaiou Vamos lá, vamos lá Fiz ele desmaiar Será que era só um? Nossa, velho O cara tava cheio de item Meu Deus do céu Foi muito bom ter passado aqui, hein, pessoal Mas será que ele tava sozinho? Porque olha só, pessoal Tem duas Portas abertas Oi Tinha outra aqui, velho Eu achei que era um bonequinho Achei que era um bonequinho ali Um objeto, sei lá Eita Vamos lá Me passa os itens de vocês aí O que tu tem aqui, cara? Come backpack Pegar isso aqui Tem uma banha de disquinha aqui Eu não quero essa merda, velho Não sei nem como é que vai parar aqui no inventário E não quer sair do inventário também, hein Acho que porque eu matei os caras Eu ganhei ela Tá, vamos lá Vamos esquipar rápido aqui deles AKM Não AK 47 74 Oh, meu Deus Tô todo Todo louco aqui Me confundindo todo, velho Morfina Antibiótico Tá, eu não quero essas merda aí O que mais você tem de interessante? Mais nada E o que que teu amigo tinha? Vamos ver Deixa eu entrar aqui no helicóptero primeiro Meu Deus, cara Um helicóptero Top GTA, velho Ah Tá bom É por isso, então Que eles não saíram do ar, né? É por isso, então Tava fodido o helicóptero deles, velho Por isso que eles não vazaram quando eu comecei a atirar Vamos pegar essas munições aqui desse cara Vamos pegar a comida também Agora, como é que eu vou arrumar esse helicóptero deles? Eu não entendo quase nada dessa merda Bom, eu tenho um toolbox aqui Vamos ver se é isso Que precisa pra arrumar Chegar aqui perto do helicóptero Ver se não vai abrir o gear dele Repair engine You need engine to repair it Ih, eu preciso de uma engine pra poder reparar o helicóptero Tank part Preciso de um tank part pra reparar também Ai, meu Deus Sai da frente, zumbi Vamos ver se só reparar eu consigo Ah, velho É, tava muito bom pra ser verdade, pessoal Tá louco Precisa de 500 coisas pra poder reparar esse helicóptero Pra fazer ele voar Porque eu acho que quando eu dei aquele tiro de 12 lá Eu dei uns dois tiros, eu acho, ou um Quando eu tava na praia Acho que estragou a engine do helicóptero E daí tiveram que pousar aqui pra tentar consertar Mas tem um porém disso tudo, né? Eles não tinham as peças pra poder consertar Assim como eu não tenho também Então, vou ter que deixar ele por aí, eu acho E procurar correndo Peças pra arrumar ele Mas então, acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não se esqueçam de avaliar ele aí, tá? Dizer o que acharam Deem aquele joinha, por favor Favoritem ele também Para que mais pessoas possam conhecer o meu canal E que também, né? Virem patriarcas novos aí Beleza? Então é isso daí, valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui! Pois é, pessoal Só depois eu me liguei Que eu tinha que ter clicado A letra K Aqui no teclado, né? Pra fazer ele funcionar, velho Então toda aquela minha teoria lá Que eu falei pra vocês Era besteira, tá? Eu tava errado E eu tô aqui Pela primeira vez Agora junto com vocês De helicóptero Top GTA Ai, meu Deus do céu Me dei muito bem nessa, hein? Então é isso daí, pessoal Valeu Falou Avaliem aí o vídeo Grande abraço E fui!